Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais um modão pra vocês, tá? A música Capa de Revista, tá? Do Gilberto e Gilmar, modão muito sonado pra vocês, espero muito que vocês gostem, deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve que é importante, ativa o sininho, não esquece, tá bom? Eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 10 anos, e eu tenho um curso onde eu posso te ensinar no conforto da sua casa com tocar sanfona. Tem aulas completas, pessoal, desde posicionamento de mão até as formações de escalas mais complexas, junção de mão, técnica de improvisação, de junção, de transposição, então é só vir aqui no primeiro link que está na descrição do vídeo e vai lá conhecer que você não vai se arrepender, beleza? Então, bora começar a videoaula. Tchau, tchau. Olá, então, pessoal, começando aqui a música Capa de Revista, tá? Do Gilberto e Gilmar, espero muito que vocês gostem. Bom, primeiramente, vou passar primeiro o teclado, tá? Depois eu passo a mão esquerda e o baixo, porque é um pouquinho complexo algumas partes aqui, tá bom? E aqui no teclado, a gente vai usar a técnica de cesta e de terça, então, pra quem está começando, pode ser um pouco complicado. Então, eu vou dividir em partes, tá bom? E você vai pegando parte por parte. Então, eu vou começar com a parte primeira, mas eu vou mostrar primeiramente o solo. Vamos lá, o solo ficaria assim, ó. Certo? Então, olha só. Pra você ver aqui, primeira parte. Pegando aqui em cesta, tá? Começando aqui, ó. Dó e o Lá. Ré com Si. Então, ó. Fazendo o jogo de ir e de volta, ó. Tá vendo, ó? Vem aqui pro Si e pro Sol. E fecha no Ré com Si. Então, essa seria a primeira parte. Beleza? Segunda parte. A segunda parte, você vai pegar aqui, ó. Si com Sol. O Dó sustenido com o Lá. Fazendo aqui o jogo de ir e de volta. Vai pegar duetando aqui, ó. O Lá com o Ré. E fecha em terça de Fá sustenido com o Lá. Então, essa é a segunda parte. De novo. Terceira parte. Então, aqui, ó. Pegando aqui em terça, ó. No Ré com Fá sustenido. Agora, você vai pegar em terça de Fá sustenido com o Lá. Vai pegar aqui no Si com o Sol. Fá sustenido com o Lá. O Sol com o Mi. Volta no Si com o Sol. Volta aqui no Sol com o Mi. E pega a terça de Fá sustenido com o Lá. E fecha o Dó sustenido com o Lá. Então, ó. E fecha o Dó sustenido com o Lá. E o tempo aqui. Então, de novo, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Parte final. Essa parte final aqui em sexta. Fá sustenido com o Lá. O Mi com o Sol. E o Ré com Fá sustenido. Fazendo aqui, ó. Lá, Si, Lá, Si, Dó sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido. Tá? Eu vou mostrar pra vocês também como você pode fazer diferente depois. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte. Segunda. Terceira. Final. Beleza? Então, você divide por partes, tá? E vai tirando uma por uma. Até você ir pegando uma por uma. Ficando bem legal, tá? É sempre importante você limpar a mão direita. Deixá-la bem segura. Tá? Então, ó. O solo geral aqui, então. Pegando aqui, ó. Beleza? O baixo, pessoal, é o seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele é um pouquinho complicado, complexo, por causa de algumas coisas que tem aqui, ó. Você vai começar primeiramente a chamada aqui, ó. No ré, ó. Tá vendo, ó? Agora, ó. Viu aí? De novo, então, ó. Começando a chamada aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. O ré. E o Fá sustenido, ó. E cai no sol. Então, ó. Agora, ó. Essa parte aqui, ó. Vai no sol. Na linha do mi aqui, você vai pegar. Auxiliar aqui. E cai no lá. Tá? Então, ó. Viu? Então, de novo. Ó. Então, ó. Então, vamos começar por parte aqui, ó. Depois que você fez o lá, ó. O sol. Na linha. Foi pro lá. Voltou pro ré. Si menor. Mi menor. Lá. Aí, o ré. Agora, ó. Isso aqui é o começo de uma escala. Que é essa parte aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer aqui, ó. Vai ser. Lá. Si. Lá. Si. Dó. Sostenido. Ré. Mi. Fá. Sostenido. Tá? Essa parte aqui, você treina, ó. 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 Beleza? Então, resumindo o baixo. Primeira chamada. O ré. Ré. Mi. Fá. Sostenido. Sol. É. Frase. Lá. Ré. Si menor. Mi menor. Lá. Ré. Frase. Ré. Ré. E a base pra acompanhar, pessoal, é o seguinte. Ré maior. Ré maior. Ré maior. Sol. Ré. Lá. 할á. Aí vai fazer o sol. Sol. Si menor. B menor. Ré. 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 Agora, ó. Lá. Mais um arpejo. Sol. Ré. Si menor. Mi menor. Lá. Ré. Aí, Ré maior refrão. Sol. Ré. Aí, Lá. Ré. Sol. Ré. Então, basicamente isso. O baixo se acompanha de acordo com o acorde, tá? Então. Lá. Sol. Ré. 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 Menor. Lá. E Ré. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, tá? É muito importante. Ativa o sininho, não esquece, compartilha aí, dá a sua força pra nós, tá bom? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.